Fala galera! Beleza? O que fala é o Guilherme? Seja muito bem-vindo galera A mágica de grava E agora veja o que vocês gosterem A gente vai pensar, por favor, se inscreva Aqui nesse canal A gente vai jogar logo Quando a gente se ativa A gente vai jogar um barco de grava A gente vai jogar um barco de grava A gente vai jogar um barco de gravação 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 Tchau! Música 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 Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa os seus cassitos Fica ligado todos os dias aqui no canal, que quase todo dia tá saindo um vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu não tenho horário, então você não precisa ficar esperando o horário Então é isso aí, finalizando o vídeo, é nóis, eu falo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho